Como que é? Barra Grande Estamos aqui na praia Barra Grande Onde as pessoas praticam muito kitesurf Esse esporte é muito praticado aqui na Barra Grande Kitesurf é o surf com velas E aqui também tem bastantes barraquinhas, culturas, tiragostos e refeições Praia de Barra Grande, litoral de Parnaíba, litoral do estado do Piauí Muitas praias lindas, maravilhosas, tranquilas, limpas Cristalinas E tudo de bom Tudo de bom, isso aí Praia da Barra Grande, litoral do estado do Piauí Próximo ao cajueiro da praia e praia de Macapá A gente está sentindo férias no Piauí Vamos dar um giro, tchau tchau Praia da Barra Grande E aí E aí E aí Me entregar, será que vai rolar, sorrir, não vai chorar.